São três horas São três horas da manhã você me liga Pra falar coisas que só a gente entende São três horas da manhã você me chama E com seu papo, poesia me transcende Oh, meu amor, isso é amor Oh, meu amor, isso é amor 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 Oh, meu amor É 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 amor